Oi gente, hoje eu trouxe um vídeo que vocês amam, uma peça, três looks, só que na verdade eu fiz muito mais do que três looks pra vocês e a peça escolhida de hoje foi um vestido floral midi, então se você tem um vestido semelhante não precisa ser floral ou não precisa ser midi mas assim, parecidinho, aproveita, pega essas dicas e tenta reproduzir esses looks na sua casa, então vamos lá, conferir e a peça chave escolhida então foi esse vestido floral midi, super fluido, ele tem um tecido bem levinho e pra compor esse primeiro look eu escolhi uma rasteirinha nude, você pode ir pra lugares mais leves, mais tranquilos com essa proposta um passeio na praia, por exemplo, eu coloquei uma bolsinha de palha, óculos escuros e é isso agora, pra dar uma diferenciada, eu coloquei uma jaquetinha cropped amarela e olha como já ficou diferente só com a terceira peça elas tem esse poder, viu? e agora, pra dar uma variada, é só você trocar a rasteirinha por um sal fecha a jaqueta, já vira como se fosse uma blusa com uma saia, totalmente diferente da proposta anterior e esse salto tá super em alta aí você pode complementar com uma bolsa preta, que fica mais a cara da noite e vira um look totalmente diferente agora, tira essa jaqueta e coloca uma t-shirt, sim, uma t-shirt vai parecer que é também uma blusa com uma saia, você dá um nozinho só pra diferenciar aí você pede pra alguém te dar um tênis, calmamente, né? e pronto, complementa com uma bolsa, fica um look bem mais divertido, bem mais descolado e nem parece que é o mesmo vestido eu amo fazer isso com os meus vestidos e olha como uma peça pode virar várias mas calma que ainda tem várias outras ideias pra você fazer isso aí na sua casa também pros dias que tiverem mais friozinhos, faz assim coloca um suéter por cima de preferência da mesma cartela de cores e aí pra parecer que é mesmo uma saia e dá o efeito real é só você colocar um cintinho pra ficar mais chique, eu coloquei um saltinho, sapatinho de véia que eu amo vocês sabem que eu uso em vários looks bolsa, caramelo e óculos escuros não, olha essa proposta que maravilhosa que ficou me conta, você usaria esses looks? qual que você mais amou até agora? vai anotando todas as ideias mas fica aí que ainda tem mais, hein? é só você trocar o saltinho delicado por uma bota pra dar uma pegada um pouco mais pesada essa bota eu amo, vocês sempre perguntam de onde é é da Dr. Martin se você quiser vídeo aqui no canal com looks com ela me conta nos comentários que eu quero saber e de acessórios eu complementei com pontos pretos então o cinto é preto, os óculos são escuros a bolsa é preta mas agora me conta então qual que você prefere com uma bota ou com um saltinho essa é uma das minhas composições de looks favoritas eu me sinto muito à vontade, muito estilosa e eu queria muito que vocês pudessem reproduzir aí na casa de vocês também marca com a nossa hashtag que eu vou olhar tudinho, tá? quero ver vocês bem estilosas e antes da gente ir pro último look, clica muito em gostei que se vocês curtirem, eu volto com mais vídeos assim aqui pro canal, tá? agora tira o suéter e coloca por cima uma jaquetinha jeans dando um ponto de cor a mais no look vocês tão vendo que essa cartela de cores fica bem vibrante dá uma animada aí no seu dia e você pode ir pra várias ocasiões diferentes com essa proposta de look não gente, sério, invistam em peças assim montem esses lookinhos que eu quero ver todos então é isso espero que você tenha gostado muito obrigada por ter assistido até aqui um beijo e até a próxima tchau 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 tchau